E aí rapaziada, como é que vocês estão? Bão ou não? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o editor aqui do canal do Saulo, Saulo do Gu, né? Eu só tô passando aqui pra avisar que o vídeo de hoje são todas as vezes que o Saulo ganhou uma Dragon Lore aí no CSGO.net Ele tem história, né? Então, é isso, acompanhem aí E não se esqueça, se você for depositar lá no CSGO.net, usar o cupom do Saulão, é um rei, fechou? Você depositando lá, você também participa de vários sorteios, inclusive de 14 facas Target Tuf no valor de 37 mil reais É só vocês clicar aí na descrição e participar, fechou? Então, é isso, cupom um rei e bora pro vídeo Só vamo, contratão logo de prima Uma, duas, três, quatro, cinco, seis 536 dólares Tem a chance de bugar Tem a chance real de bugar Vou até diminuir um pouco o tamanho da minha câmera aqui pra vocês conseguirem ver um pouco melhor Agora não tem mais volta 3, 2, 1, 4 Mano, ganhei uma Dragon Lore, cuzão Mano, ganhei uma Dragon Lore, viado Não vai me trollar não, site Mano, ganhei uma Dragon Lore Mano, tô tremendo, sério mesmo Caramba, primeira vez que eu ganhei um Dragon Lore no site Já ganhei Raul Já ganhei diversas facas iradas Mas é a primeira vez que eu ganho uma Dragon Lore Eu acho que ela vai vir veterana de guerra Porém, é uma Dragon Lore, mano Tá, galera Se eu vender tudo Eu vou pra 471 Galera Vocês me desculpam Se eu ripar, me desculpa Por favor Foi Ganhamos uma Dragon Lore, viado Tá lá Tá lá, mano Tá lá, porra Solicitei Já era Ganhamos uma Dragon Lore Vídeo de 10 segundos Não tem importância Ganhamos uma fucking Dragon Lore, mano A segunda Dragon Lore que eu ganho no site Vou vender o resto tudo 841 dólares, mano Eu vou meter o louco E foda-se Eu vou meter o louco Porque hoje eu fiquei com vontade Todo mundo falando Ai, Saul, só eu sei que não tá ganhando uns bagulho bom no site Seus inscritos ganham uns bagulho bom Todo mundo ganhando uns bagulho bom E você não ganha Eu falei, mano Eu não ganho? Então vamos ver 30% pra uma Alp Dragon Lore Você é maluco, é? Confio, Saul Só vai Ó Se eu perder Se eu perder é culpa do Velo BR Foi É isso É isso Caralho Dragon Lore Dragon Lore, irmão Dragon Lore É isso Porra Confia no Saulão Confia no rei do profite Caralho Galera Que isso 30% Nem 30 28% Pra uma Dragon Lore E deu bom Aí primeiro eu tinha depositado 500 dólares Deu 15% Eu falei, ah, mano Um pouquinho mais 600 Aí depositei aqui esses 600 dólares E vamos fazer essa doideira, velho Papum Dragon Lore 5 4 3 2 1 Foi Chama, caralho É o rei do profite, irmão Uh, uh, uh Alpi Dragon Lore Uh, uh, uh 3 mil dólares, irmão Chama no profite Mano, mano, mano Pera aí Velho 11% de chance de ganhar uma Dragon Lore Eu já peguei a faca pra sortear pra vocês Ela já tá garantida Velho Eu vou Eu vou arriscar Eu vou arriscar Foi Puta Que burininho Chama, porra Caralho Eu tô falando, velho Hoje é o dia É isso, porra Pega Pega Dragon Lore, irmão Pega Dragon Ah, não Mas eu vou pegar depois Eu vou pegar depois Deixa ela quieta aqui Deixa ela quieta aqui Que eu vou pegar depois Chegou a talon sua Eu pergunto pra vocês Pode isso, Arnaldo Apenas isso que eu pergunto pra vocês Pode isso, Arnaldo O Rankis do Prata Olha o que ele fez, irmão Ele tava aqui de boa Vou até aumentar o volume aqui Pra gente conseguir ver o que ele tá falando Vamos lá Vinte dolinho Vinte dolinho Valeu a teoria Obrigado Como assim, velho? Quem? Caralho, viado O maluco Simplesmente Jogou Vinte dólares Vinte dólares Vinte dólares E ganhou Uma fucking Alp Dragon Lore Com 0.27% De chance Vinte dólares Virou Cinco Mil Dólares E aí eu comecei a fazer uns aprimoramentos Só que aí deu vontade de fazer um aprimoramento doideira Basicamente tinha uma Alp Dragon Lore de 5.100 dólares no site Só que pra eu ter uma chance legal Eu teria que chibatar os 2.100 dólares que eu ainda tava na conta E manos Eu vou mostrar pra vocês agora o que aconteceu Pimba Cliquei Chama ali Alp Dragon Lore de 5.100 dólares no meu perfil secundário No celular Eu coloquei pra gravar Olha só Eu precisava de 72 E veio 73 Foi tipo muito na bita Mas o importante é que sim A gente conseguiu a Alp Dragon Lore Guys, eu não posso falar alto Que tá todo mundo dormindo aqui Tá todo mundo dormindo aqui em casa Eu não posso falar alto Meu Deus do céu Sou eu aqui mesmo Mano, eu tô sem camisa Eu tô sem camisa Eu vou ligar a câmera aqui Eu tô sem camisa Eu tô sem camisa Aqui, ó Mano do céu Eu tô em choque Eu não tô crendo que isso aqui deu certo Puta, que pariu É isso, clã É isso Eu tô baixado Pra não aparecer minhas tetinhas Pelo amor de Deus Esse tetinha é foda 6 e meia da manhã E olha o que eu aprontei, irmão Deixa eu ficar quieto pra não acordar todo mundo Quero muito gravar esse vídeo aqui pra vocês E esse vídeo basicamente vai ser tentando conseguir a Alp Dragon Lore Porém, a gente não vai tentar pegar ela com muita porcentagem A gente vai tentar pegar ela na base do 1% Podia vir de primeira, né? Essa Alp Dragon Lore vale nada mais nada menos que 5 mil dólares Na base do 1% Negativo Mano, eu vou dá-lhe agora, tá? 11% de chance De 800 dólares virar 5 mil Foi Puta, que pariu Obrigado, meu Deus Nossa Senhora Parou Não tô mais passando mal, não Não tô mais passando mal, não Não tô, não tô, não tô Caralho Tô pegando ela aqui, ó É o item mais caro, não Eu já peguei a Hal A Hal foi Ih, ocorreu um erro ao pegar o item? Não, não Erro nenhum, não Esquece, papi Esquece Essa Alp aqui já é minha, irmão Pode guardar ela aqui pra mim Eu acho que é porque é um item tão caro, velho É tão caro que não tem no momento pra tirar Mano, uma Alp Dragon Lore de 5 mil dólares Provavelmente Vamos ver no buff Ó, 5 mil dólares Ela provavelmente vai vir Ou testada em campo Ou minimal wear Acredito eu que testada em campo Porque minimal wear já foge Quase 2 mil dólares Do valor Então Acredito eu que ela venha testada Em campo Mas, velho Puta que pariu Meu amigo Puta que pariu Caralho Ah, não é pra você Não, 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 não Deixa ela aqui Não vou Não Que se foda Eu não venho dessa merda nem fudendo Vai entrar Vai entrar E eu vou pegar Tu vai ficar aqui, Dragon Lore Vou deixar você aqui Eu não vou te vender Eu não vou te vender Eu vou ficar tentando pegar Infinitamente Mano Vocês tem alguma ideia Que a gente fez 22 dólares 22 dólares Virar 5 mil e 300 dólares Só que na real A Alp Dragon Lore, velho Mano, no mínimo Uma minimal wear, velho No mínimo Minimal wear Essa daqui é, velho Que isso, papito Deixa eu ver essa reprise, velho Mano, eu fiquei em choque, velho Meu amigo Do céu Então vamos lá, guys Aprimoramentos A meta hoje é essa medusa Com Dare Doll Veio não Também, né Dare Doll, pô Mais Dare Doll na medusa Mais 10 Doll na medusa Nossa, se eu conseguisse ganhar isso aqui Ia ser tão sinistrão Falei pra vocês que eu tô com sono Falei pra vocês tudo, né Esses tiros na medusa Foi só pra gastar o azar Porque agora é a sorte Pra ganhar uma Alp Dragon Lore Tá bom, né Puta que pariu Mil dólares virou 5 mil Tem que respeitar Nossa, acordei todo mundo aqui em casa Alp Dragon Lore Meu Deus, guys Faz muito tempo que eu não tenho uma Alp Obrigado, meu Deus Que isso Mas agora é a hora da gente pegá-la Não, mas eu não vendo ela Eu não vendo ela Ó, eu vou deixar ela quieta aqui Eu vou pegar essa Alp pra mim No momento É porque são 5 horas da manhã Não tá achando nenhum vendedor Que tenha Alp pra me mandar Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar mais tarde E tentar pegar de novo Essa Alp Dragon Lore, tá E seja o que Deus quiser Fechou? Calma aí Guys, tá aqui Chegou Um novo item no inventário Meu Deus Olha só A Dragon Lore Olha só Que Alp Mais maravilhosa Ah, eu tenho uma Dragon Lore Novamente Ela veio Float 0.28 Vieram com esses adesivos aqui Que eu já vou É raspar tudo Raspar adesivo Raspa Raspa tudo Porra de Vitality Tá me tirando Raspa Raspa 5, 4, 3, 2, 1 Boa Nossa senhora Eu tenho uma Dragon Lore De novo Mens Olha que coisa mais linda Eu tô tão feliz Rapaziada Sério mesmo Olha isso Mens A Dragon Lore Voltou Tô feliz demais Guys Demais 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 E olha só Aqui onde eu colei O adesivo do Fallen Ficou bem destacado O nome dele A assinatura dele Ficou algo bem destacado Enquanto se eu tivesse colado No scope o adesivo dele A assinatura ia ficar Meio embaçada Não ia ficar tão interessante Aqui onde eu colei Eu acho que ficou O lugar perfeito Agora eu preciso De um adesivo Pra colocar aqui Nesse scope Tem que ter Tem que ter Mano Muito top Tchau 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 Tchau